Meus irmãos, a paz do Senhor, por bondade, por Deus assentar-se, quero nessa noite louvar a Deus, por mais essa oportunidade que Ele me concede de ministrar a Sua Palavra, também deixar aqui o meu agradecimento ao meu pastor presidente, pastor Eduardo Lopes, por termos autorizado a estar aqui nessa noite, juntamente com todos os irmãos aqui em Adamantina. Agradecer também ao pastor Aristeu, pastor Paulo, por nos permitir, né, ter o apoio para que pudéssemos estar aqui, obrigado Gede Elcio também, todos os líderes, pastor Rafael e irmão Pedro, pelo convite, honroso convite, sinto-me privilegiado nessa noite por estar aqui juntamente com os irmãos. Agradecer a minha esposa, a irmã Tainara, essa moça linda, que sempre está comigo, sabemos que a caminhada com o triste não é fácil, mas com uma companheira de joutora fica muito mais tranquila. e eu só entendi hoje por que o convite veio, né? Família completa, mas eu te perdoo, uma boa causa. Aleluia! Meus irmãos, sem delongas, abram vossas bíblias no livro do Êxodo, capítulo de número 1. Vou fazer uma leitura um pouco extensa para que a gente entenda um pouco melhor o contexto e vou passar dois versículos do capítulo 2. Diz assim o versículo de número 8, Êxodo, capítulo 1, versículo 8. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo, Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajude com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas e edificaram a faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramassés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim, lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifrá e o nome da outra Puá. E disse, Quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes disseram. Então, conservavam os meninos com vida. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes, Por que fizestes isto, que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a faraó, É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem as parteiras e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que com as parteiras temeram a Deus e estabeleceu-lhes casas. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo, A todos os filhos que nasceram lançareis no rio, Mas a todas as filhas guardareis com vida. Capítulo 2 E foi-se um varão da casa de Levi, E casou com uma filha de Levi, E a mulher concebeu, E teve um filho, E vendo que ele era formoso, Escondeu-o por três meses. Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra. Meus irmãos, Nessa noite, Quero, Há situações em que nós somos meios evangelísticos, Em situações que somos, Trazemos palavras mais pastorais, Mas hoje, nessa noite, eu quero ser profético. Quero trazer uma palavra para que possa despertar a nossa juventude. Nós sabemos que quando o despertador toca pela manhã, Ele só tem o poder de nos acordar, Mas não tem o poder de nos fazer levantar da cama. E quero eu, na misericórdia do Senhor, nessa noite, Ser o som do despertador, que é Deus, Para despertar muitos nessa noite, Para que possam levantar e entender, Qual é a verdadeira chamada e propósito de Deus para a sua vida. Meus irmãos, Eu estou nessa noite muito feliz, Porque eu sei, Não vou guardar por muito tempo, Alguns pregadores até guardam um segredinho, Mas nessa noite, Eu quero dizer para vocês, Que o Espírito Santo me falou, Que eu estaria pregando, Para libertadores. Aleluia! Assim como Moisés foi para o povo de Israel. Nós sabemos que o povo de Israel chegou até o Egito, Através da vida de José. Nós conhecemos muito bem a vida de José. José era um dos filhos de Jacó, O mais amado. E por conta disso, Seus irmãos desenvolveram ciúme por ele. E em função desse ciúme, Acabou que José foi vendido para o Egito, Chegando até o Egito. E ali nós vemos que o garoto, Mesmo no meio, Daquela terra distante, Daquela terra muito longe, De onde ele cresceu, De toda cultura diferenciada, Ele nunca se esqueceu, Ao Deus a qual ele ouvia o seu pai falar. E aqui eu quero começar a ministrar ao seu coração. Não importa na escola que você esteja, Não importa a faculdade que você chegar, Jovem, Não se esqueça, Da palavra que os seus pais, E esta igreja, Tem ministrado ao seu coração. Fujam da tentação, Assim como José fugiu, E assim como ele resistiu, Deus trouxe para a vida dele, Uma grande vitória. José, Por decidir viver a vontade de Deus, Para a sua vida, E ter uma vida de santidade, Sabemos que foi parar na prisão. Talvez, Para muitos, Como disse o adolescente Delminho, A Delminho, Muitos talvez pensou, Já era. Né? Não tem mais, Não tem mais gente. Foi parar na prisão, Por uma acusação, Por contra do governador, Já era. Já era. Esse daí não tem mais, Solução para ele. Vai viver, Viver, O resto, Da sua vida na prisão. Mas veja como, José, Passou por vários ambientes, Por várias situações, Por vários cenários, Mesmo tudo em sua volta, Mudando constantemente, O seu coração, Permaneceu, Fiel, E firmado, No Senhor, Não importa, Não importava o tamanho da tentação, Mas ele continuava fiel, Não importava, Se as grades o cercavam, Mas ali mesmo preso, Como somos livres em Deus, Ele permanecia, Com o seu coração livre, E ali dentro, Ele não renegou o dom, E o chamado de Deus, Para a vida dele, E foi justamente, Por ele exercitar, E colocar o seu dom, Para que pudesse abençoar, Que ele saiu da prisão, Será que nessa noite, Nós temos aqui, Jovens e adolescentes, E igreja, Que está disposto, A colocar, Os seus dons e talentos, A serviço do rei, Será que tem alguém disposto, A pagar, Qualquer que seja o preço, Para viver, O chamado, De Deus, Para a sua vida, Eu creio que, Onde está, Onde está aqueles, Que tem coragem, Deixa eu ver, Deixa eu ver, Deixa eu ver, Aleluia, Você pode chegar, No fundo do poço, Mesmo que, Mesmo que esteja, Lá no fundo, Saiba que a caravana, De Deus, Vem aí, Onde é que você está, Nesse exato momento, Talvez, Alguns estão, Vendo, Onde Deus, Está te levando, Estar no ciúme, Outros, Talvez, Estejam, No fundo do poço, Financeiro, Da saúde, Não sei, Qual é a sua situação, Mas uma coisa, Eu tenho certeza, A caravana, De Deus, Vem aí, Para te tirar, Para te resgatar, Para te trazer, De volta, Ao propósito, De Deus, Para a sua vida, E através, Desse moço, José, O povo de Israel, Chegou até o Egito, Entrou naquela terra, Cerca de setenta almas, Olhando, Para a realidade, Setenta almas, Naquela época, Era facilmente destruída, E Deus, Em sua infinita, Sabedoria, Sapiência, Levou e conduziu, Creio eu, Até o Egito, Para proteger, E conservar, Aquele povo, Foi assim, Durante, Os quatrocentos, Há uma divergência, Quatrocentos, Quatrocentos e trinta anos, Tem um versículo, Que fala quatrocentos, Mas tem um outro, O outro versículo, Que fala quatrocentos e trinta, Vamos ficar com quatrocentos e trinta anos, E então, Chegamos ao texto, Que lemos, Quando levantou-se, Um faraó, Que não conhecia José, E, Por medo, Mas sabemos, Que, Sendo marionete, De Satanás, Acabou, Começar, Querer, Destruir, Aquele povo, Mas, O interessante, É que o texto sagrado, A qual nós lemos, Diz, Que quanto mais, Ele perseguia o povo, Mais o povo, Crescia, E é assim, Que acontece, Com o povo de Deus, Quanto mais, Nós somos perseguidos, Mais a mão de Deus, Trabalha, É o nosso favor, Quanto mais, As pessoas, Nos perseguem, Na empresa, Mais Deus, Nos exalta, Quanto mais, As pessoas, Perseguem, O nosso ministério, Mais Deus, Derrama a graça, Mais Deus, Derrama a unção, E eu quero, Profetizar, Essa noite, Se você, Está sendo, Oprimido, Perseguido, Deus, Vai te fazer, Prosperar, E crescer, E você, Vai ver, Que a mão, Do eterno, É com a sua vida, Louvado, Seja o nome, Do Senhor, Nós não vemos, Nós não lemos, Em momento nenhum, No texto sagrado, O nome, Desse, Faraó, Mas nós vemos, O nome de duas parteiras, Há quem acredita, Que esse Faraó, Possa ser, Ramacés, Primeiro, Ou seu filho, Seti, Primeiro, Mas são suposições, Em contrapartida, Essas duas parteiras, Que decidiram, E temeram, No seu coração, Ao Senhor, Há gerações, Centenas de milhões, Sabem o seu nome, Meus irmãos, Vale a pena, Temer ao Senhor, Vale a pena, Se submeter, A vontade, Da Bíblia, Estão querendo, Nos impor, Algumas coisas, Algumas leis, Não quero entrar em polêmica, Mas, Tudo aquilo, Que fere, O princípio, Bíblico, E a vontade, De Deus, Nós, Como igreja, Devemos ser contra, Aleluia, Então, Nesse contexto, De perseguição, Contra, O povo de Israel, Onde, Havia, Um decreto, Nós vemos aqui, Três tentativas, De faraó, Para, Aniquilar, Com o povo de Israel, E todas elas, Frustradas, Havia, Havia, Uma perseguição, Instalada, Havia, Mandatos, De morte, E se, Trouxermos, Para o nosso contexto, Nós vemos, Que não está, Diferente, Um exemplo, No início, Da pandemia, No ano passado, A organização, Mundial, Para a saúde, Autorizou o aborto, Como uma medida, De saúde, Cúbrica, Hoje, Nós vemos, Que isso aqui, Tem sido a causa, De muitas mortes, Espirituais, Tem sido a causa, De muitas pessoas, Se desviarem, E abandonarem, O propósito, De Deus, Para a sua vida, Quantos jovens, E adolescentes, Nós vemos, Planos, Estratégias, De Satanás, Para matar, Espiritualmente, Meus irmãos, E todas as vezes, Todas as vezes, Todas as vezes, Que há um levante, De Satanás, Para tirar a vida, De crianças, De adolescentes, É porque, Deus está, Por levantar, Libertadores, Nesta geração, E, Estando, Nós, Nesta geração, De grande, Perseguição, É por isso, Que eu digo, Que o Espírito Santo, Falou ao meu coração, Que eu iria pregar, Para jovens, E adolescentes, Que iriam, Libertar, Os oprimidos, E eu quero, Nesse momento, Profetizar, Sobre a vida, De vocês, Ousadia, Coragem, Sabedoria, Unção, Para ganhar, As ruas, De Adalantina, Pregando, A palavra, De salvação, E vendo, Libertos, Do álcool, Vendo pessoas, Libertas, Da prostituição, Vendo pessoas, Libertas, Das drogas, Eu profetizo, Que libertadores, Dessa igreja, A sempléia de Deus, No campo, De Adalantina, Vai se levantar, Libertadores, Para essa geração, E vai, Transformar, A realidade, Dessa cidade, Se você crer, Dê um glória, A Deus, Comigo, Porque como eu creio, Como eu creio, No poder, Desse Deus, A quem eu prego, Ele pode levantar, Aquele menor, Que achamos, E fazer, Uma grande, Transformação, Será que é você, Será que é você, Será que é você, Quem será, Se posicione, Porque eu creio, Que Deus, Vai transformar, A realidade, Dessa cidade, A partir, Destes, Jovens, E adolescentes, Dessa igreja, E nesse meio, De perseguição, Deus sempre levanta, Os corajosos, E por isso, Nós lemos o início, Do capítulo 2, Onde diz, E foi-se um varão, Da casa de Levi, E casou, Com a filha de Levi, E a mulher, Concebeu, E teve um filho, Havia um decreto, De morte, Mas os levitas, Eram uma tribo, Corajosa, O que é que nós, Vimos mais adiante, No mesmo, No mesmo texto, No mesmo livro, Capítulo 32, Quando Moisés, Dessa um monte, Que estavam adorando ali, O bezerro de ouro, E aí, Moisés pergunta, Quem tem coragem aqui, De lhe pegar a sua espada, E matar esses aqui, Que estavam adorando o bezerro, Somente a tribo de Levi, Se levantou, Acredito eu, Que foi ali, Que eles ganharam, O coração do Senhor, Ali que eles ganharam, O sacerdócio, E ali que eles anularam, A maldição, Que havia sobre eles, No capítulo 49, De Gênesis, E nessa noite, Eu quero, Em nome de Jesus, Derrubar por terra, Toda palavra, De maldição, Lançada, Contra a sua vida, Toda palavra, Que te trava, Toda palavra, Que impede, De viver, O seu propósito, E a sua chamada, E nessa noite, Em nome de Jesus, Traz para fora, Todo o seu potencial, Todos os dons, Que Deus te deu, E viva, Faça, Aquilo que o Senhor, Tem te falado, Para fazer, Aleluia, Precisa ter muita fé, Tem que ter muita fé, A fé de Joquebede, Primeiro, Ela teve a coragem, De conceber, Se fosse menina, Viveria, Mas se fosse menina, Morreria, Mas, Pelo contexto, Judaico, Hebreu, Quem dava luz, A uma menina, Não era vista, Com alguns olhos, Tanto que tinha, Quarenta dias, Separada, E aí, Que situação, Adela, Mas mesmo assim, Ela teve, Um libertador, E o interessante, É que, Além da fé, Para ter, Ela teve fé, Para liberar, E as vezes, Nós deixamos, De viver, Coisas extraordinárias, Em Deus, Porque nós, Retemos, Aquilo que deveríamos, Liberar, E as vezes, Quando nós, Liberamos, Para Deus, Aquilo, Retorna, Para nós, Então, O que falta, Você liberar, O que falta, Você entregar, Para Deus, O que está, Faltando, Me responde, Isso, Em nome, De Jesus, Aleluia, Tudo, Aquilo, Que você, Entrega, Confiando, Em Deus, Voltará, Para você, Ana, O que, Que ela fez, Na oração, Ela, Ela não podia, Ter filho, Ela orou, E disse, Que entregaria, Para Deus, Deus, Abriu, A sua, Amada, Não teve, Um, Teve, Seis, Aleluia, Tudo isso, Porque ela, Teve, Fé, Aleluia, Meus, Irmãos, Todas as coisas, Cooperam, Para o bem, Daqueles, Que amam a Deus, 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 Ele é omissiente, Havia uma promessa, Sobre o povo de Israel, Faraó, Não sabia disso, De que eles seriam muitos, Milhares, E por mais que ele tentasse, Ele jamais destruiria aquele povo, E aquele povo, Chegou até ali, Em uma terra, Que não pertencia a eles, Como disse no início, Acredito, Porque Deus, Queria protegê-los, Eles passaram por tantas coisas, E a gente pode até se perguntar, Por que que Deus permitiu isso? Não é verdade? Assim é a nossa vida, Talvez você não está em um momento, Tão feliz, Tão próspero financeiramente, Talvez esteja desempregado, Quero dizer para você, Quero dizer para você, Que isso, Faz parte do plano, E do projeto de Deus, Eu tenho certeza que, Quando nós entregamos, Verdadeiramente, A nossa vida, Para o Senhor, Assim como José fez, Todas as coisas, Contribuem para nos empurrar, Para o nosso propósito, E eu quero declarar nessa noite, Que todas as coisas, Que você tem vivido, Vão te empurrar, Para o seu propósito, Aleluia, Êxodo 2, 23 e 24, Diz, E aconteceu, Depois de muitos dias, Morrendo o rei do Egito, Os filhos de Israel, Suspiraram, Por causa da servidão, E clamaram, E o seu clamor, Subiu a Deus, Por causa da sua servidão, E ouviu Deus, O seu gemido, E lembrou-se Deus, Da sua aliança, Com Abraão, Com Isaac, E com Jacó, Existem muitos, Que estão clamando, Existem muitos, Que estão chorando, E sabe, Onde está, Os libertadores, Desse povo, Está aqui presente, Nessa noite, Se coloquem de pé, Por favor, Há muitos, Clamando, Nessa hora, Há uma geração, Para libertarmos, Para o Senhor, E o projeto de Deus, Para a sua vida, Ele está pronto, Alamã, Alá, 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 Quem quer ter, Esse projeto ativado, Na sua vida, Nessa noite, Mas tem que ter fé, Quem quer ter, Deixa eu ver, Que eu vou orar por você, Aleluia, Aleluia, Deus, Ele tem os seus escolhidos, Escondidos, E chegou, O tempo, Desses escondidos, Escolhidos, Serem, Revelados, E levantados, Nessa terra, Para libertar, Amor, Então, Então, Deus está levantando, Esta geração, Nessa noite, E eu quero perguntar, Cadê você, Escolhido, Cadê você, Libertador, Nessa noite, Aleluia, Aleluia, Vamos lá, Deus, A tua palavra, Nessa noite, Foi pregada, Ah, Senhor, Como teu Espírito Santo, Me disse, Que nessa noite, Havia, Libertadores, Espírito Santo, De Deus, Eu te peço, Começa a sofrarem, Corações, Nessa noite, Começa a trazer, Revelação, Ao Espírito, Dessa pessoa, Senhor, Começa a acender, A chama, Em seu coração, Pai, Que ele possa, Entender, O tamanho, Do seu projeto, E do seu propósito, Para a vida dele, Pai, Em nome de Jesus, Nós repreendemos, Todo medo, Nós repreendemos, Senhor, Toda limitação, Pai, Em nome de Jesus, Nós quebramos, Toda palavra, De maldição, E como igreja, Nós declaramos, Liberdade, É os libertadores, Nessa noite, Pai, Em nome de Jesus, Cristo, Que esse exército, De libertadores, Que se levanta, Nessa noite, Aqui em, Aqui em Adavantina, Comece a transformar, A realidade, Dessa cidade, Que caiu por terra, Demônios, Que caiu por terra, Principados, E contestades, Vai, Em nome de Jesus, Que haja libertação, Nas ruas, Dessa cidade, Deus de toda glória, Chegue a nossa, Dessa cidade, Levanta, Levanta, Com poder, Com autoridade, Com o são, Em nome de Jesus, Aceloramos, 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 O Senhor está com você, o Senhor está te fortalecido, o Senhor está te levantando. O Senhor está te levantando, o Senhor está te levantando. O Senhor está te levantando, o Senhor está te levantando. O Senhor está te levantando, o Senhor está te levantando. O Senhor está te levantando, o Senhor está te levantando. O Senhor está te levantando, o Senhor está te levantando, o Senhor está te levantando. Em nome de Jesus.